Gente, caso você esteja vendo isso no YouTube, eu peço desculpas pela imagem, faz quase 9 horas que eu tô em live E são 8 horas da noite, mas pra mim parece que são tipo 2 da manhã Meu cabelo tá uma bagunça, eu não tô mais de maquiagem, mas eu tô surtando Eu tive que reler o meio desse livro umas 4 vezes, gente Isso não é nem sacanagem, eu tive que reler o meio desse livro umas 4 vezes pra conseguir pegar o que tava rolando nesse livro Mas gente, depois que eu peguei... Cara, eu vou contar pra vocês a crise existencial que me deu esse livro, tá? Eu acho que esse livro me fez perceber algo sobre mim É o seguinte, ela tá... Ela tem aquela síndrome que eu já contei pra vocês que eu tenho Sabe aquela síndrome que eu sempre comento que eu tenho, que eu sinto, que eu sou a pessoa Que as pessoas passam pela minha vida e o meu propósito na vida dos outros é consertar os outros? Tipo, eu apanho, eu conserto os outros, eu sou uma grande lição de moral e aprimoramento pessoal E aí essas pessoas vão e aí elas acham o The One Depois eu descobri que a Taylor Swift tem um bate-papo que ela fala exatamente a mesma coisa Mas eu sempre achei que essa fosse, tipo, a minha maldição da vida Tipo, eu não sou a pessoa, eu sou a grande paixão que melhora a sua vida E depois você vai achar a pessoa que realmente é a pessoa da sua vida Porque eu não sou boa o suficiente Meio pesado, pesou o clima, calma Eu vou chegar no ponto do livro Aí ela tá tendo um bate-papo sobre como que ela percebeu Calma, ouve isso Como que ela percebeu que ela tava apaixonada pelo Aldo Que é o personagem principal do livro Quando eles brigaram pela primeira vez Ela explica o porquê Ela fala que, tipo assim Que foi a primeira vez que ela se deu conta disso Perder Porque é um momento onde o amor deixa de ser uma teoria Mas ela fala um negócio Que na primeira vez que eles brigam Ela sabe que ama ele Porque ninguém antes tinha considerado ela digna de uma discussão Aí eu fiquei Eu parei assim pra pensar Fiquei meio pensativa sobre isso Eu fiquei assim Aí eu fiquei Eu fiquei assim Puta, mas ela tem um ponto Ela tem um ponto Ela tem um ponto pra caralho Aí eu ouvi isso Antes de Aldo O amor era concessão O amor era um murcho sim Querido E a sensação de não brigue Pise em ovos Você não é bem-vindo aqui E pode muito bem ser dispensada Ela pensava que o amor significava ser razoável Calma Calma Uma palavra apropriada para o esforço apropriado Para a labuta evasiva do amor Evasiva, tá certo E dos relacionamentos Isso fazia pensar de tempos em tempos Em sua história de amor mais passageira Enfim, ela lembra de um negócio lá E aí depois ela tem o pensamento de Eu sou a garota que fica pra trás E os outros vão embora E aí eu fiquei pensando Sobre isso Eu fiquei pensando Tipo assim Será? Será que eu tenho que pensar Bastante sobre isso? E aí eu fiquei pensando Bastante sobre isso Eu fiquei assim Porra Eu não sei nem como comento sobre isso Tipo, é verdade Às vezes amor não é ser razoável Talvez Amar o suficiente Alguém você já virar e falar Porra, caralho Eu te odeio Você é um frouxo de merda Seu filho da puta E aí você virar e falar Meu Deus Eu te amo tanto Que eu brigo com você Do mesmo jeito que eu brigaria com a minha mãe Libiazinha Sai coringa Cara Eu tô pensando Muito Tá? Eu tô numa crise Existencial Gente Eu juro Cara Eu Daí tuas de dark romance São assim Mas não nesse sentido Tipo O que eu tô querendo dizer Eu vou falar pra vocês O que eu absorvi Tá? O que eu absorvi É que quando o amor Não é necessariamente Um amor pra sua vida Ou seu amor de verdade A gente fica passivo A gente vive pisando em ovos Porque a gente tá Constantemente tentando ser alguém Pra agradar a outra pessoa Essa é a minha reflexão Do pouco que eu li pra vocês Eu acho que É um momento dela Percebendo que a vida inteira dela Ela foi passiva em relacionamentos Pra ela ser o que aquele relacionamento Precisava ser Ela foi razoável Do tipo Ah, você gosta disso? Vamos fazer isso, então E o que você quer? Será que amor de verdade Não é quando você vai Sei lá Se sentir tão amada E tão confiante no seu amor Que você vai conseguir falar Eu quero isso Sabendo que isso não vai mudar O que a outra pessoa sente por você Porque tecnicamente Se a outra pessoa virasse E falasse Ah não, mas eu quero isso Não mudaria o que você sentiria por ela? Eu tô Tá muito cedo Pra eu estar tendo uma Gente Eu nunca tinha pensado sobre isso Porque Tipo assim Vocês sabem que eu adoro conversar de amor E conversar de várias coisas E eu nunca tinha parado Pra ter um bate-papo existencial Comigo mesma Tipo assim Qual a importância Até quanto a sua passividade É um sinônimo de amor E não ser o do outro mesmo Sabe? Será que você não tá sendo passiva E tudo não é calmo Lindo Perfeito Exatamente pelo fato De que você tá constantemente insegura Com um amor frágil Que pode desmoronar A qualquer segundo O chat se calou por um instante Vocês estão caladinhos? 700 pessoas caladinhas, né? E tipo assim Eu acho que no final do dia Eu acho que no final do dia Cai naquele bate-papo Que eu sempre falo pra vocês Que amor e medo são opostos Tipo Eu tenho um reel sobre isso Eu tenho um episódio de Poesia Ansiosa Que menciona isso E tipo No final Cai nisso Mas vocês percebem que Mesmo a gente sabendo Que amor e medo São coisas opostas E enfim Se você tá vendo isso aqui no YouTube Sei lá se eu vou fazer um upload desse corte Mas assim Se alguém quiser ver depois Um reels que eu fiz Sobre O quanto que a gente perde O nosso amor pelas coisas Pelos nossos objetivos Por pessoas Por qualquer coisa na vida Porque a gente tem medo De perder aquela coisa Enfim Eu fiz um reel sobre amor e medo E o alquimista do Paulo Coelho Assista Tá lá no meu Instagram Enfim Eu acho que no final Tipo assim Isso é exatamente sobre isso Tipo E ela fala que foi o momento Que ela percebeu Que ela ama ele Mas eu acho que esse deve ser O momento Onde ela percebeu Que ele amava ela Mas por esse sentimento De tipo Eu posso brigar com você Eu posso brigar com você E você não vai embora Eu não tenho que ter medo De você ir embora Porque eu sei que você me quer Eu sei que você vai lutar por mim Eu sei que você sabe Que conversas não mudam o nosso amor E eu acho que tipo assim Eu não sei se foi esse o ponto disso Mas isso começou a me deixar Muito existencial De tipo assim Meu Será que a ausência de brigas Muitas vezes Não é você como pessoa Olhando pra uma outra pessoa Tipo sei lá Pode ser uma amizade Se for mais fácil de imaginar pra você E aí você não Tipo Verbaliza O que Tipo Tá te incomodando Só porque Você sabe Que aquela pessoa Não te ama o suficiente Pra ficar Porque você sabe Que no momento Que você não estiver fazendo Exatamente Com aquela pessoa Que ela vai embora Tipo Você sabe Que no momento Que você parar De medir Todos os seus passos De pisar em todos os ovos Pra agradar Aquela pessoa Ela vai embora Será E tipo assim O negócio gente É que eu nem Eu nem sei Acho que eu vou dar 3,5 Pra esse livro Tá Eles tem uma química legal Assim Sexo bacana Mas Tipo assim Esse trecho do livro Me deixou muito Existencial Tipo Porra Essa parte aqui Que eu li pra vocês Pensava que o amor Significava ser Razoável Gente O que que eu faço Eu vou me matar Eu não sei o que Eu não sei o que falar Pra vocês Eu não sei o que falar Eu não sei o que falar Isso me deu Uma crise Existencial Uma crise Existencial Pisar em ovo É foda Tipo Esse sentimento De estar pisando Eu tô muito pensante É gente Vocês não ficam Meio pensantes Porque agora eu tô começando A pensar todas as vezes Em tipo Qualquer relacionamento Da minha vida Romântico Amizade O que quer que seja Ou até comigo mesma Eu não tava tipo Sendo uma versão Medrosa de mim E sem um amor verdadeiro Porque eu tava Encapada nessas camadas De tipo Sensibilidade De tentar ser o mais Certa possível Pisando em ovos Constantemente Pra não chatear Outra pessoa Porque É um amor tão frágil Que eu não posso 100% ser o mesmo Tipo Todo mundo briga com a mãe De vez em quando E tipo Você pode brigar com a sua mãe Em um minuto E no outro vai estar tudo bem Porque porra A sua mãe É um amor imutável Eu não sei se esse é o melhor exemplo Mas vocês entenderam Vocês entenderam Nossa Eu tô meio sem papas na língua Porque assim São nove horas da noite Mas eu tô há nove horas Fazendo live Então assim Meu cérebro tá explodindo Eu não sei o que eu tô falando Eu tô sem papas na língua Assim Eu tô só falando Mas Eu te fiz pensar em alguma coisa Tu pensou em alguma coisa Depois desse bate-papo Porque assim Esse foi o meu surto existencial Com esse livro Que nem é sobre isso Mas assim Foi um exemplo meio ruim Gente Foi um exemplo meio ruim Mas é que eu não sei explicar Tem sentido? É isso Eu vou cortar por aqui Nem sei se isso aqui vai pro YouTube Mas se você viu isso no YouTube Esse é só um corte De como que são as lives De madrugada Porque pra mim Tá de madrugada De tanto tempo que eu tô aqui Com eu tendo Uma crise existencial Em tempo real Sobre livros É assim que surgem Os episódios do meu podcast Sim Eu sou poética naturalmente Brincadeira, gente Gente Vamos pro último sprint Pra gente finalizar Nossa maratona de 10 horas Gostou da reflexão de hoje? Gabriela Suero É nóis Bora pro último sprint Ai Tchau pro pessoal do YouTube Não sei se isso aqui vai pro YouTube Mas se for É nóis, gente Se eu postei Tchau